Agora o bicho vai peixar Tô chegando em peixe, tô chegando em é de peixe Pode parar com essa história de se fazer de difícil Tô chegando em é de peixe Pode parar com essa marra, pode parar com isso Tudo a bombeira não, separa minha pra mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o lixo vai pegar Tropa de elite, eu sou duro de rua Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, eu sou duro de rua Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, eu sou duro de rua Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, eu sou duro de rua Pega ou pega geral, também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá, tô chegando e vou passar, chega e de repente vai ser diferente Chega pra frente, chega pra frente, meu irmão, não, não fiz isso não Tô chegando, é de ladrão, porque quando eu pego, eu levo pela mão, não mando recado, eu vou na contramão Não dá bombeira não, senta na minha mão, senta na foto, só a história é a contar Não tem que ganhar, não, não quero confiar, mas eu vou achar que hoje me chego a perdão Quem tem criança chora, mas a mãe não escuta e você nada pra fora, mas a bala te puxa Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu, a diferença que eu vou embora, mas eu não é porque é meu Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral, também vai pegar você Vai, vai, vai Fica de bobeira